Olá pessoal, nessa aula vamos trazer informações CADs para dentro do CINGI para facilitar a sua modelagem. Ficou com alguma dúvida nas aulas anteriores? Deixe aqui no comentário do YouTube que a gente vai responder para você. Vamos para a aula! Agora vamos dar início ao projeto e para dar início ao projeto preciso de alguma referência, que seja um DWG ou então se você já está trabalhando no fluxo de trabalho BIM, um IFC. Então aqui a gente vai utilizar esses dois tipos de arquivos, que são os principais arquivos de hoje em dia. E para obterem os arquivos, o IFC e o DWG, utilizem o link que está na descrição do vídeo. Então vamos iniciar trazendo um DWG para dentro do CINGI. Então digite DWG no Cspotlight, ele tem a busca inteligente, vai buscar aqui importar DWG, você clica e aí você escolhe o arquivo. Ele dá esse aviso que tem mais de duas mil entidades nesse DWG, tá? Você pode dar OK. O que vai acontecer é que ele não vai trazer a informação do DWG para você de cara. Você vai ter que habilitar as informações que você quer ver. Então eu habilitei aqui todas as camadas e todas as entidades. Na sequência, eu posso importar todas as informações ou eu posso simplesmente marcar o que eu quiser e importar, tá? Então aqui eu vou importar todas as informações, vou gerar uma escala, tá? Então dependendo de como foi gerado o DWG, você vai fazer um escalonamento aqui para trazer para dentro do CIE com as informações em metro corretas, tá? Então aqui nesse caso eu vou digitar 0,1 e aí eu vou importar todos. Você pode escolher já uma camada ou uma layer para colocar essa informação. Eu vou chamar essa camada aqui de camada REF, de referência. Vou dar OK. Mais um OK. E você vai colar o seu DWG, por exemplo, na origem. Para colar na origem, digita espaço para você acessar o CIE Spotlight, depois Shift 8 para gerar o asterisco e dar um Enter. Pronto. O DWG foi colado. Vou dar um ESC para não inserir uma segunda vez. E vou dar mais um ESC. E aí a gente tem o DWG aqui na nossa área de trabalho. Vamos conferir se a medida estava correta. Nesse projeto, o vão frontal são 18 metros. Então eu vou poder clicar aqui com o botão direito, Info Coordenadas. E aí eu vou clicar aqui até aqui. Tenho 18 metros. A distância entre os dois pontos, 18 metros, né? Então nessa configuração aqui de informações de distâncias, né? Você tem aqui embaixo a distância entre dois pontos, o ângulo entre os três últimos pontos que você clicou. Então, ah, eu quero saber qual é o ângulo entre, por exemplo, essa linha ou esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. Ele vai me dar aqui 94.4 porque ele pegou esse ângulo entre esses três pontos, tá? E além disso, você também tem as informações aqui nos vetores, que seja o vetor global, né? O sistema global ou o sistema do usuário, tá? Bom, feito isso, só para ajudar, vamos aqui, ó, buscar a informação Info Coordenada. E aqui eu vou editar o atalho para D e Enter. Então toda vez que eu digitar D, eu vou poder pegar informações de coordenadas ou de distâncias. Novamente, uma configuração que eu faço normalmente, mas não é obrigatório. Você pode botar o atalho que você desejar, tá? Então a gente já tem essa informação. Se você quiser, aqui embaixo, e aqui eu vou botar aqui todas as tags, tá? Que tá com filtro ativo. Então eu vou subir aqui as informações. Vocês vão perceber que eu tenho várias opções aqui quando eu ativo tudo, né? Inclusive em portal DWG. E eu também tenho aqui a informação de linhas, tá? Então eu posso usar a informação de linha. Aqui tá dentro da camada Ref, né? A camada de referência que eu tô utilizando. E nessa informação, e nessa função, eu posso pegar aqui, por exemplo, nesse ponto, clico, aponto para cima, e aí eu vou entrar com o tamanho dessa linha, tá? Para entrar com o tamanho dessa linha, eu vou digitar espaço para entrar lá no C Spotlight, tá? E aqui vai uma dica, tá? Nas versões futuras, isso pode ter mudado e de repente não precisa mais clicar no espaço, tá? Aqui nessa versão 21, você precisa ainda clicar no espaço para acessar o C Spotlight, para entrar o valor, tá? Mas, verifica na versão que você tiver. Eu acredito que isso deve mudar em breve, tá? Então, vou digitar espaço. Estou lá no Spotlight. Eu vou digitar 4 metros e vou dar um Enter. Então, eu desenhei uma linha dentro do Cia, tá? E o Cia sabe muito bem o que é uma linha e o que é um elemento de barro, um elemento finito, tá? Você pode misturar à vontade, não vai gerar nenhum problema no seu modelo, tá? Você pode usar linhas para gerar eixos, linhas para qualquer coisa. Essa ferramenta de linha ajuda bastante para você fazer modelagem mais complexa ou referências mais complexas. Você pode usar ela para praticamente tudo, tá? Mas, aqui, a gente está usando e importou as linhas DWGs e geramos uma linha dentro do Cia. E, agora sim, eu posso vir aqui, por exemplo, no cubo de navegação, olhar de frente, marcar, né? Posso marcar todos os elementos desse desenho e o Cia faz a seleção da mesma forma de software Cards, né? Se você marcar aqui da direita para a esquerda, tudo o que ele tocar, ele vai marcar. Então, veja que ele marcou essas linhas maiores, né? E, se eu fizer da esquerda para a direita, tudo o que estiver inteiramente dentro do quadrante será marcado, tá? Então, igual o software Cards. Então, vamos marcar todo esse grupo, tá? Eu vou sempre no Cia... É bom você trabalhar rotacionado. Então, eu vou rotacionar um pouco o meu modelo e aí eu posso chegar aqui bem perto, né? Desse ponto. E aí eu tenho os Snap Points ativos, né? Se eu vier aqui, eu estou com guias de rastreamento. Elas são fundamentais para modelagem. Então, sempre deixe elas ativas. Elas que dão essas linhas de rastreamento e a possibilidade de você digitar o valor do comprimento dos elementos, das linhas, o que seja, tá? Você também tem as linhas... Grid de linhas. Aqui a gente não está usando. Grid de pontos são esses pontinhos que estão aqui atrás. A gente consegue ver aqui no nosso modelo, né? E você tem aqui pontos finais, pontos médios, intersecções, tangentes, divisões em linhas, pontos em linhas aqui, por exemplo, está ativo. Bordas de superfície. Por exemplo, se você renderizar uma barra, uma superfície de uma barra, por exemplo, um perfil de alma cheia, você pode utilizar aqueles cantos do perfil como uma referência de lançamento. Já já eu mostro um pouco até melhor isso daí, tá? Mas a gente está com esses Snap Points aqui de pontos médios, pontos médios e finais ativos, tá? E os Grid de pontos também estão ativos. E agora você pode... Por exemplo, aqui está tudo marcado. Eu vou digitar, então, M de mover. Lembra que a gente editou o atalho, né? Então, o mover está como M, como atalho. Ou você, se quiser também, pode clicar no próprio ícone ou digitar aqui mover e selecionar a função. Como a gente já está com o atalho, eu vou digitar simplesmente M. Ele já vai entrar na função de mover. Eu vou pegar esse pontinho aqui da nossa estrutura. Vou chegar aqui nessa linha e colar. Então, perceba que no final das contas, a gente está trabalhando com essas linhas DWGs no espaço. Você pode gerar uma referência, por exemplo, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Uma layer para cada um desses pavimentos, né? Com as linhas DWGs lá dentro. Depois, gerenciar essas layers ocultando alguns e aparecendo outros, tá? Já já a gente vai ver melhor como trabalhar com essas layers. Você pode, inclusive, pegar essas seções, rotacionar, colar aqui na posição final. Então, você vai trabalhar sempre nessas linhas aqui no espaço à vontade, tá? Mas, por exemplo, essas linhas aqui eu não preciso dessas informações. Eu posso simplesmente deletar dando um DEL no teclado, dando OK, deleto, tá? Ou, se quiser também deletar, seleciona o botão direito e você clica aqui no Excluir, tá? Então, você tem as opções de exclusão de elementos, tá? Bom, para a gente andar um pouquinho mais, a gente avançar um pouquinho mais aqui na seleção de elementos, como eu já mostrei, né? Você tem a questão de selecionar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Você tem todas essas opções. Se quiser desselecionar alguém, você clica no CTRL ou no SHIFT e marca esse elemento que vai ser desselecionado, tá? Então, você tem essas opções aí de seleção para a gente finalizar esse ponto. Bom, está lançada aqui as linhas, né? E aí, a partir daqui eu posso começar a fazer a minha modelagem, tá? Se eu clicar aqui em elemento 1D, então, eu vou lançar um elemento de barra. Você vai ver que aqui eu tenho várias configurações em relação ao elemento. Por exemplo, o nome do elemento, aqui no caso B1. O que esse elemento é, tá? Para o ASSIS, isso aqui é interessante para quando você vai gerar o modelo estrutural. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. O tipo de modelo, né? Análise padrão, viga castelada, a seção transversal, a rotação desse elemento. Configurações de excentricidade. Você tem a excentricidade por um atalho e a excentricidade por valores, tá? Importante sempre frisar que esses valores se somam, tá? Eu posso botar aqui topo e mais uma excentricidade aqui ao mesmo tempo. Ele vai somar esses valores. Depois, a gente tem a configuração do eixo local da barra e também a rotação do eixo local da barra. O tipo de elemento finito, elemento padrão, que é o elemento de pórtico espacial. Ou, então, somente força axial, que seria o elemento de treliça, tá? E qual camada esse elemento vai cair. Bom, por enquanto, esse aqui, quando você abre um modelo dentro do CIA, ele já traz algumas seções transversais pré-definidas, tá? Então, se você quiser verificar essas seções, você clica aqui nos três pontos, né? E ele já traz essa IPE240. Uma dica importante, três pontos uncia sempre a configuração. Então, se eu tenho seção transversal e três pontos aqui do lado, vou clicar aqui nos três pontos e vou ver as configurações de seção transversal, tá? Mais à frente, eu vou explorar um pouco melhor essas seções transversais, mas aqui eu só quero exemplificar a questão dos snap points. Então, se eu der um OK agora, eu já tenho os snap points aqui definidos, né? Então, eu posso clicar aqui, subo com o meu mouse, né? O pan dentro do CIA é clicando o scroll. Também, novamente, igual qualquer outro software CAD, tá? Então, eu chego aqui em cima, tenho vários pontinhos aqui, eu vou bem no meio. Vou dar ESC. Na próxima aula, vamos falar mais sobre a importação de informações CADs. E também, se você está curioso em como trabalhar em BIM com o software de calco estrutural, a próxima aula é para você. Vamos falar como importar informações IFC para dentro do CINGENI. Então, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma